Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariano e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, invade o canal do Brenner, que eu acabei de acordar, assim, eu potei um tempinho. E eu tive uma ideia muito boa e que eu acho que o Brenner vai ficar com muito medo. Então eu decidi fazer, porque eu sou assim, entendeu? Eu já tô ganhando na guerra de trollagem, não tem jeito. Eu faço várias trollagens com ele, só que eu tava fazendo trollagem só pro meu canal. E aí eu decidi vir aqui pra fazer essa trollagem pro canal do Brenner, galera. Eu acho que vai ser muito legal. Ele tá dormindo agora, já tá bem tarde, já é tipo 11 horas da manhã. Vou mostrar pra vocês. Olha só, a janela ali tá até aberta. O Brenner tá dormindo tanto assim, até mais tarde, porque ele só tá dormindo muito, muito tarde da noite, de madrugada. E aí eu decidi fazer uma trollagenzinha boba, gente, com ele. Ó, pra quem assiste aqui no canal, sabem que do nada ontem tocou a campanha aqui em casa e quando o Greg foi olhar, era a boneca mansuada. A gente já aceitou que ela não vai sair. Enfim, já aceitamos. Só que eu decidi fazer uma coisa com o Brenner, tá? De eu ficar muito tchato. Inclusive, eu já até tirei a boneca mansuada da corda. Ó, galera, é essa aqui. Eu nem gosto de ficar pegando. E pra quem assistiu o vídeo sabe que a gente tinha colocado ela nessa corda. O que é que eu vou fazer? Vou deixar essa corda aqui. Deixa eu explicar melhor pra vocês como que vai funcionar essa trollagem. A gente meio que aceitou que ela não sai de perto dele. Ele assinou um negócio, entendeu? Ele meio que se comprometeu com isso. E aí tem uma coisa, sei lá, um trem bem bizarro, sabe? E aí a gente combinou de deixar ela ali. Só que, o que é que eu vou fazer? Eu vou esconder ela e vou falar com o Brenner que ela desapareceu. E só tá a corda no chão. Então eu acho assim que ele vai ficar muito chocado. Eu não deveria estar brincando com esse tipo de coisa. Porém, é só pra uma bela de uma trollagem. Eu não sei onde eu coloco. Eu trouxe ela aqui pra cozinha, eu vou chutar pra debaixo da rara. Nossa senhora. Beleza, galera, escondi ela ali já. E aí eu vou acordar o Brenner desesperada falando o que aconteceu. Meu bem, meu bem. Mô, mô, acorda, acorda. Véi, a boneca, você deixou a boneca lá em cima? Você deixou ela onde, então? Ela sumiu de lá, véi. Você tirou? Então? Caraca, galera. Véi, ela tava ali. Ela tava bem aqui em cima. Ela desapareceu. Meu Deus do... Você não vai acreditar. Véi, a corda dela tá ali no chão. Você tinha amarrado ela com a corda. Olha aqui. Caraca, meu bem. Ela tava aqui, não tava? Ela tava aqui, eu tenho certeza. Ela tinha encaixado ela lá em cima, ó. Como que ela saiu de lá, véi? Não sei, mas por que que ela saiu? Essa é a pergunta. Você é a melhor pergunta. Sei. Não, eu ainda tô assim, né? Caraca. Acabei de curta. Será que ela tá na porta? Vamos olhar? Será? Que coisa estranha. Primeiro, ela nunca ia... Tipo, nunca ia sair de perto da ceia. Agora, quando a gente deixa ela pra lá, ela sai. Ué? Não. Nada. Realmente, não faz sentido. Porque se ela... Disse que ia ficar comigo pra sempre. E agora ela tá saindo... Será que ela tá no nosso quarto? Não, véi. Eu acho que ela tá... Deve tá pensando em fazer alguma coisa muito pior. Mas como que ela consegue sair dos lugares assim? Ah, meu bem. Isso a gente não sabe. Como que ela conseguiu viajar de lá até aqui? De volta? Que coisa... De verdade, isso é muito bizarro? Tudo certo. A gente vai ter que procurar? Sei lá. Não sei o que fazer. Eu não sei. De verdade. E ela, tipo, deixa a corda aqui, ó. Caraca. Ó, meu bem. Mano, tem a porta sempre trancada. Hum. Vamos ligar a câmera de segurança aqui de casa também. E se alguém vier aqui? Alguém compra. Sei lá, alguém estranho. Aquele cara, por exemplo, pra cobrar alguma coisa. Não, o bom que vai tá tudo trancado. Ela tá com a vida da boneca. Caraca. Eu tô falando, é do cara que fez assinar o negócio da boneca. Ai, não deve. O que é ele? Ele vem... Não, ele só tem console. Ele vem, entrega a boneca e vai embora. Caraca, velho. Onde será que essa boneca tá... Meu Deus do céu. Galera, gente, de verdade, eu não sei o que fazer. Ele tá caindo muito, muito, muito. Coitado. Gente, tô com dó, porque ele tá, tipo, com o olho desse tamanho que ele acabou de acordar, sem saber o que fazer. Eu tô aqui, eu vou ficar um tempinho aqui, a boneca tá bem ali, ó. Não sei o que que acha que eu vou pôr do leque lá no quarto. Meu bem, de verdade, eu não sei o que fazer. Não, não, velho. Sério, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Talvez ela tenha ido embora. Talvez, só precisava disso. A gente aceitar e pronto. Não faz sentido nenhum. Faz sentido sim, meu bem, não. Não faz, a gente aguardou ela outras vezes em casa. A gente já deixou ela em armário na outra casa também uma vez. É verdade. Ah, mas eu acho que agora, eu não sei, pode ter sido... Ela é meio louca. Vamos deitar, vem. Eu não quero. Vem, meu bem. Tá tranquilo, tu vai ter que deixar. O que você vai fazer? Não vai ter nada pra você fazer. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, a boneca também não deixa a gente fácil. Caraca, eu falei que ela tava aqui no quarto, eu falei. Caraca, meu bem. Eu tava deitado aqui. Você não viu ela? Amor, não vai dar, velho. De verdade. E o que a gente vai fazer? Vai... Deixar a boca aqui. Deixar ela aí dentro? Deixar ali dentro. Então agora, ela não sai mais. Amor, não faz sentido, a gente vai dormir onde? Meu bem, a gente vai dormir onde? Por que ela apareceu na minha cama do nada, mano? É. Do nada ela apareceu na minha cama. Por que ela saiu de lá, desamarrou e foi pra minha cama? E como ela desamarrou? Não, velho, de verdade. É bizarro? Eu tava deitado aqui agora. Eu estava deitado ali, será que ela tava esperando eu sair? Faz todo sentido. Não, mano. Meu Deus do céu. Meu bem, posso falar uma coisa com você? Essa é a primeira trollagem do dia. Essa é a trollagem? Isso foi uma trollagem. Lógico que a boneca tava ali. E aí eu peguei, eu desamarrei ela e coloquei ela escondida. Você tá brincando com a boneca, amor? Não tô brincando, mas a galera tava pedindo. Não, essa trollagem foi muito boa. Muito boa. Mas você tá brincando com ela, velho. O que que tem? Você não sabe se isso vai irritar ela. Faz sentido. Se isso vai deixar ela achando que tá brincando com a gente agora. Você não vai querer mais parar. Porque agora você falou que é trollagem. A gente vai parar. Mas e se ela não quiser parar? Faz sentido. Caraca. Inclusive, esse vídeo aqui é pro seu canal. Meu canal? É, que eu tava fazendo a trollagem. Tô fazendo errado. Pode até ter sido uma trollagem. Divertida. Mas o fato de ser com a boneca não é divertido. Porque agora a boneca tá lá no meu quarto, na minha cama. E eu não sei o que fazer, mano. Eu sinceramente não sei como vai ser pra frente. Mano, é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui então. E vou ver o que a gente vai mais com essa boneca, mano. Mas, é. Pelo visto eu caí na trollagem de qualquer jeito. E eu ainda tô com sono porque eu acabei de acordar. É nóis, mano. Até o próximo vídeo e... Tchau. Tchau.